Sobre o crescimento da indústria, geração de empregos, nós conversamos agora com o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Sandro Mabel. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Carlos Mago, Fernanda. Boa noite, seja bem-vindo. Alegria minha. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, né? Pode chamar de você mesmo? Lógico. Você teve seis mandatos de deputado federal, desistiu da política partidária ou não? Não, não desistiu, acho que eu cumpri o meu ciclo como política, eu tive um estadual, eu tive outros federais, eu acho que eu cumpri o ciclo até longo e é hora de você passar para outros. Eu passei para outros mais jovens que pegaram esse sistema e entrei para o sistema da indústria, o sistema que também é uma política, de uma certa maneira, a política industrial, a política de desenvolvimento da educação, de treinamento e tal. Então, eu achei que eu poderia ser mais útil aqui, dando oportunidade de outros ficarem lá. Você fica muito tempo lá, você vai ficando cansado. Sandro, e qual que é o peso da indústria na nossa economia? E outra coisa, emendando uma pergunta, que atrativos Goiás tem para trazer indústrias de outros lugares? Em 1984, eu falei para o governador Onofo Kinnan, governador, vamos tirar esse projeto que foi feito da gaveta, que foi feito para Arisco na época, e vamos criar esse fomentar para trazer mais indústrias. Ele gostou da ideia e... Ah, o fomentar é um programa de incentivo à indústria. Incentivo à indústria. Tanto que a Mabel foi a primeira e ela cresceu muito aqui e assim foram muitos. Nós fomos atrás e os outros governos, depois o Santilo, o Iris, o Magui, todos incentivaram. O Marconi criou um programa dele também e agora o Caiado criou um programa dele também, mas todos incentivando a industrialização. A indústria vem por duas razões. Primeiro, a localização. Então, que nós não aproveitamos tanto. Nós podemos industrializar muito mais o nosso milho, a nossa soja, os nossos minérios. E nós não fazemos isso. Nós não temos uma política do governo querendo que industrialize aqui. Então, hoje tem muito mais incentivo para exportar e exportar os empregos juntos do que produzir aqui no Estado e dar emprego para todos aí que são nossos telespectadores. Com isso, Goiás poderia estar muito mais avançado na área industrial, mas mesmo assim avançou muito. A outra política muito firme que foi feita por muitos governadores, principalmente o Maguito fez isso muito, o Marconi também fez isso muito. O que eles fizeram? Incentivaram indústrias que não tinham muito a ver com o Estado. Indústria automobilística. O que é? Indústria farmacêutica. O que tem a ver com o Estado? Porque nós não temos nada que possa dizer. Indústria automobilística, as peças vêm todas de fora. Depois o mercado consumidor é São Paulo, é Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, ele incentivou para que isso daí pudesse gerar empregos. E com os empregos, arrecadação. E com a arrecadação, você desenvolveu o Estado. Então, foram políticas de forma diferente, mas que fizeram essa industrialização de Goiás e eu me sinto muito gratificado, por isso que eu trabalhei muito para isso. E o peso da indústria é maior do que o do campo? É, o peso da indústria é maior do que o campo. É muito maior, né? De emprego, de empregos em termos de produção de impostos. A indústria recolhe, sei lá, dez vezes mais do que o campo recolhe de imposto, que é o que mantém a máquina funcionando e tudo isso. Então, a indústria, os serviços são mais pesados do que o campo. O campo está em terceiro lugar na geração de riqueza. Sim, mas o campo tem a sua importância porque ele ocupa e produz e faz, mas em termos de geração de riqueza, porque você tem que agregar coisas. Não adianta você produzir só a matéria-prima, você tem que agregar a matéria-prima. Por que a gente não faz isso? Por que a soja, o milho, o arroz, o feijão, tudo que a gente produz aqui na agricultura não é processado aqui, industrializado aqui? É porque existe um monte de interesses das trades que compram e exportam, que eu falo que eu chamo de farra das trades, o cara vem aqui e compra, ele tem um incentivo melhor que a indústria. Custa mais caro para a indústria comprar uma soja, para industrializar, do que a que é vendida pela trade para exportar. Então, o que vai deixar de... Vai exportar toda a soja. Eu só fosse governador, eu ia lançar um programa grão zero, para exportação zero. Ou industrializar tudo aqui dentro do nosso estado, entende? Criar-se condições para fazer isso. O governador Ronaldo Caiado, em julho, ele criou alguma coisa nesse sentido para a soja. Pouquinha coisa, já mudou. Começou a produzir muito mais. Porque essa soja, desculpa, Fernanda, essa soja que a gente vende principalmente para a China, a China processa, depois vende para o mundo inteiro, às vezes até para o Brasil mesmo. Com ferro também acontece a mesma coisa. Exatamente, exatamente isso. Uma outra pergunta, o FIEG gere escolas por meio do SESI, né? Isso, SESI Senai. E são escolas fantásticas. A gente vai fazer reportagens com robótica. São quantas hoje no estado de Goiás? Hoje nós temos aí 35 escolas, vamos dizer, de SESI Senai. Essas escolas estão em muitas cidades do interior e aqui na capital também, no entorno de Goiânia. Nós temos quase 13 mil alunos. E agora, nesses próximos quatro anos, nós vamos dobrar. Nós vamos virar 26 mil alunos. Nós fizemos todo um remanejamento na FIEG. Nós teríamos 40 milhões nos próximos quatro anos para aplicar nessas nove escolas. Nós fizemos um remanejamento e conseguimos juntar um bilhão. Nós vamos aplicar um bilhão em educação nesses próximos quatro anos. Então, vamos ter muitas escolas, mais escolas. Estamos fazendo Rio Verde, Tumbiara, Jatai. Vamos fazer Lusiânia, Mineiros. Então, estamos dando uma crescida na rede. O que é que esses alunos aprendem de diferente numa escola do SESI que não tem numa escola convencional do Estado, por exemplo? Nossa escola não forma aluno, ela forma cidadão. Nós formamos o menino completo. A disciplina, ele aprende empreendedorismo, ele aprende robótica, informática, ele aprende educação financeira, ele aprende como gastar o dinheiro dele, como economizar. Ele aprende a conviver com outros meninos, ele aprende aquilo, tudo que tem de moderno na indústria. E o principal que ele aprende é a vontade de trabalhar. Nós desenvolvemos nele uma vontade dele querer trabalhar na indústria, no comércio, no serviço, na agricultura. Então, isso é incutido dentro do menino. Então, nós formamos lá campeões, vamos chamar assim. Essas vagas devem ser disputadíssimas, né? Quem pode ter acesso? São. Tem muitas escolas que são disputadas, muito disputadas. Nem começou, nem abriu a matrícula, já está lotada a matrícula. Essas escolas nós estamos aumentando as vagas e mexendo. Mais para filhos e industriários? Não, não necessariamente. Comunidade como um todo. Hoje não tem muito mais essa divisão, sabe? Porque o menino que aprendeu a robótica para a indústria 4.0, mas ele pode aprender a robótica para fazer medicina. E amanhã ser um cirurgião que hoje é feito em robótica. Então, é uma formação diferenciada. O SESI e o SENAI é o que falam, forma para a vida, as crianças. É criança mesmo ou é do ensino médio que a gente ama? São todos. Nós começamos com 6 anos de idade, onde o menino já entra numa escola trilingue. Ele aprende, com 6 anos de idade, ele começa a aprender português, inglês e linguagem de programação. Ele, com 6 anos, começa a aprender a programar computador, construir robô. Então, é um menino que sai completamente diferenciado. Mudando completamente de assunto, o que a taxa do agro tem a ver com a indústria? Porque o senhor foi contra, né? Deixa eu só, antes de mudar, dizer para você o seguinte. Só que nós, adianta nós termos só um bilhão. Eu, com um bilhão, vou conseguir dobrar minha rede, mas são mais 13 mil alunos, não é o suficiente. Então, agora nós lançamos um programa, hoje nós fizemos um piloto durante um ano e hoje nós lançamos um programa onde nós pegamos 4 municípios, 13 escolas, 3.500 alunos dos municípios. O município entrega a escola para nós administrarmos. Nós colocamos a nossa gestão lá, a escola é dele, os professores são dele, a educação é dele, é tudo dele. O Fundeb é dele, é tudo dele. Nós só colocamos a experiência do SESI, do SENAI, na administração. Então, os meninos começam a aprender tudo isso que não vão aprender. Então, por exemplo, é um município como Flores de Goiás, que entrou nesse primeiro programa. Lá no Nordeste. Lá no Nordeste Goiano. Quando que o menino daquele ia aprender a falar em robótica, isso, ia aprender a programar computador com 6, 7 anos de idade? Sem chance. Nós, então, estamos implantando, começa a funcionar. Nós vamos fazer isso agora, no primeiro momento, em 50 cidades e queremos fazer 500 escolas, se Deus quiser. Que maravilha. Ele ficou me devendo a resposta, mas no bastidor o senhor me conta. Chama outra vez que eu venho. Combinado. Olha só, muito obrigado, viu?